Oi gente, tudo bem? A dica de hoje é almofada para cinto de segurança. Não tem coisa mais desconfortável do que você querer tirar um cochilo no carro quando você viaja atrás ou até na frente mesmo no carona. E até as crianças quando querem dormir e aquele cinto pega no pescoço, pega no rostinho delas. Então vale para criança e vale para adulto também. É muito fácil de fazer, você só precisa ter o mínimo de habilidade com a máquina de costura. E se você não tiver uma máquina de costura, vale costurar a mão também. Você só tem que ter o cuidado para fazer os pontos bem pequenininhos. Faça para os seus filhos, se você não tem filho, faça para os sobrinhos, para os filhos dos amigos, para os amigos e até para ganhar um dinheirinho. Então anote aí os materiais. Bom gente, aí eu estou fazendo as marcações das medidas, tá? As medidas são 60 de comprimento por 25 de largura. Com tecido dobrado eu estou marcando. Eu dobrei do lado avesso porque fica bem mais fácil para a gente ver as marcações da caneta. E aí eu estou cortando, tá? Cortei o tecido dobrado, ou seja, ele tem duas partes. E agora eu vou cortar as partes menores, que tem 20 centímetros por 8 de largura. Eu vou cortar aí seis partes duplas, tá? Com tecido dobrado também. Então a gente vai ter um total de 12 partes, tá? Seis duplas. Agora eu vou costurar as laterais dessas partes pequenas, tá? Eu vou costurar três lados e vou deixar um aberto para poder virar depois. Costurei um lado, o outro. E um dos lados pequenos eu vou deixar aberto. Vou fazer isso com todas as seis partes duplas. Tá aí. Nessas pontinhas eu vou cortar, vou dar um pique com a tesoura para que não fique embolado quando a gente virar. E aí fica um trabalho melhor. Tá? Agora eu vou virar todas elas. Tá aí, tô virando. Agora eu vou colocar uma tesoura por dentro para acertar as pontinhas, para ficar bem esticado. Pronto. Vou pegar o velcro, tá? E vou cortar 10 centímetros de comprimento do macho e 10 centímetros do velcro fêmea. Macho é aquele que ele espeta o dedo assim, ele é mais áspero. e fêmea é aquele mais lisinho, mais acolchoado. E a gente vai cortar três duplas dessa. Ó. O macho eu vou pregar em um e o fêmea no outro. Do lado contrário a parte que tá aberta, tá gente? E agora eu vou costurar. Eu dou assim um dedinho de espaço do canto e vou costurar. Procurar fazer centralizado direitinho. Vou costurar os quatro lados do velcro. Costurei um lado. Viro. Costurar o outro. Viro. O terceiro lado. E o quarto e o último. Agora eu vou dar uma dica pra vocês que é bem legal pra esse velcro não soltar. Eu tô fazendo aí um X. Tá? Costurei um lado do X, virei. E vou costurar o outro lado. Que aí ele fica bem mais firme. Corto. Vou fazer isso com todos, tá? Olha aí o X. Esse velcro, gente, ele pode ter uma largura maior se você quiser, tá? Não precisa ser o fininho, não. Esse que eu comprei ele tem 1,6. De largura. Mas pode ser mais largo se você quiser. Tá aí, ó. Já costurei nas duas partes. Vou fazer isso com todas as três. Tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês como isso vai ser costurado na parte maior. A gente vai fazer dessa forma. Tá? Eu tô mostrando pelo avesso, mas a gente vai colocar por baixo. a gente vai colocar pelo lado certo do tecido. Tá, ó. Só pra mostrar pra vocês. Agora eu vou levantar o tecido e vou colocar. Procurar colocar numa distância mais ou menos igual de um pro outro. o tecido, tá? Agora eu vou colocar o tecido outra parte do tecido por cima e vou prender as laterais com um alfinete. Pra que na hora que a gente for costurar na máquina não sair do lugar. eu vou costurar vou colocar o alfinete nas laterais. Procure não colocar muito no cantinho pra não atrapalhar na hora da costura, tá? Eu coloco um de cada lado dessas partes menores só mesmo pra firmar e não sair do lugar. olha aí o alfinete tá vendo? Falta colocar no meio vou colocar agora pronto prendi todos eles tá pronto pra costurar vou levar na máquina costurei um lado costurei o outro tá aí a parte de cima não precisou costurar porque o tecido era dobrado e agora eu vou virar tá aí ele fica assim agora é só encher de espuma eu comprei um quilo de espuma mas não foi necessário viu gente é por isso que eu digo nos materiais que só basta meio quilo se você conseguir comprar meio já serve tá vendo? encha bastante porque se você encher pouco depois ele vai a espuma amolece e ela fica muito fininha então coloque bastante espuma que com o tempo vai amolecer e você costura dá uma viradinha e fecha na máquina essa parte é um pouquinho chata porque como tá cheio de espuma fica um pouco complicado de segurar de esticar mas nada demais não a gente consegue fazer se você tiver muita dificuldade você pode fechar com uma agulha na mão mesmo vai ajeitando vai dobrando pronto só isso tá aí a almofada pronta então gostou? se gostou clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal beijo tchau tchau